Olá pessoal, eu sou Ricardo Galvão, estou aqui para compartilhar com vocês aqui esse projeto aqui executado em Ibiúna, São Paulo, de uma reforma externa, de uma piscina natural que foi construída no lugar de uma piscina em fibra. Foram projetados dois decks, um deck superior que foi conectado a uma varanda existente que se transformou em um espaço gourmet. Também tem uma cobertura de policarbonato alveolar, que ajuda a conservar a temperatura. Então, no buraco da piscina antiga foi feita a piscina natural e também criada uma prainha de areia natural. Olha só que bacana. A gente também tem uma cascata que se conecta com a piscina passando por debaixo do deck. Vou mostrar para vocês o detalhe. Aqui a gente tem o detalhe do pergolado no deck formando um espaço gourmet. E abaixo desse deck a gente tem aqui a nossa cascata. É um fluxo bem suave de água que ele pega. Já tem até as raízes das plantas ali da batata doce ornamental. Olha só. Ela já pegou e já deslizou. Ele já está se enraizando. Temos outras plantinhas que ficam na margem. Pega, desliza, passa por debaixo do deck. E se conecta ali com a piscina natural. Então, aqui em cima a gente tem aqui esse espaço gourmet, né? Com esse pergolado, com uma mesa aqui para refeições. Temos essa vista aqui muito legal, muito linda, né? Em Ibiúna aqui. Clima serrano. E daqui de cima a gente consegue ver também a cascata, né? Saindo debaixo do deck. E se conectando ali com a piscina natural. O quadro de tênis também foi reformado, né? Recentemente. E um detalhe interessante também para dar uma leveza foram esses cabos de aço, né? Nesse guarda-corpo aqui de garapeira. Que dá uma leveza bem bacana. E para encerrar, vou mostrar os peixes se alimentando. Pessoal, antes de alimentar os peixes, né? Vou mostrar para vocês aqui o detalhe. Das tampas aqui que dão acesso à caixa de filtragem biológica, né? Essa piscina aqui é uma piscina natural e não utiliza o cloro. E produtos químicos para a filtração. Então, a gente tem a filtragem biológica. Tem a filtração UV, né? Que elimina as algas. E temos ozônio, né? Para melhorar ainda mais a qualidade da água. Agora eu vou estar jogando aqui. A ração aqui temos um cardume de lambares rosa aqui embaixo. Para vocês verem aqui, ó. Olha só a voracidade dos bichinhos. Temos também químicos cometa, né? Temos platis azuis, lebistes. Ó, agora os químicos subiram para comer. Vou ter que jogar mais fação, porque os lambares acabam com tudo em um segundo aqui, ó. Olha que bacana. E é muito gostoso, pessoal. Você ter uma piscina natural que você vê os peixes se multiplicando, né? Você vê muitos filhotes, né? Você vê a vida, o contato. Se você não está nadando, você consegue ter também uma interação com a natureza, né? E essa aqui é a vantagem de você optar por uma piscina natural. Vou colocar um pouquinho mais de ração para eles aqui, né? Porque a ração aqui já acabou. Olha aqui. Então nós utilizamos aqui nessa piscina natural peixes menores, né? Os químicos cometa são parentes das carpas, né? Então eles são bonitos, são coloridos e não crescem muito, né? Temos lebistes também. De vegetação nós temos a pontedéria, né? Que é uma flor roxa bonita. Vou mostrar aqui no detalhe para vocês. Então os peixes estão lá. Olha lá. Agora a cidade deles. Aquelas caixinhas brancas evitam que os peixes entrem na caixa de filtragem, né? Olha lá o cardume. Aqui a pontedéria aqui. Olha só que coisa mais linda aqui. A gente também tem ninféias aqui, né? Isso aqui temos também pedras artificiais. Olha só. Dá uma naturalidade bacana também no projeto, né? E facilitam muito na logística. Olha. A gente pode subir. A gente pode experimentar sensações, né? Olha a quantidade de filhotinhos que a gente tem aqui. Olha que incrível, gente. Tudo isso aqui é filhotinho de lebiste aqui, ó. E é isso aí, gente. Agora tá aqui também a minha filha aqui. Também tá experimentando da sensação aqui, né? Do contato com a natureza. Os animais gostam também muito, né? Contato com a natureza. É bom pra todo mundo, gente. Eu recomendo muito. Cadê o Max? Olha o Max. Tá lá em cima. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e... Fui! 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 Obrigado.